As obras de requalificação da Barra começam essa semana. Um ponto de informação para orientar sobre as mudanças no trânsito e o andamento do projeto foi montado no local. Hoje o prefeito ACM Neto oficializou a revitalização. A assinatura da ordem de serviço pelo prefeito ACM Neto oficializou o início das obras para a segunda quinzena deste mês. Serão duas etapas. Na primeira, o projeto será executado do Barra Center, na Avenida Oceânica, segue pela Avenida 7 de Setembro até as ruas Barão de Serigi e Barão de Itapuã. Nós estamos muito mobilizados. Essa obra vai envolver uma quantidade muito grande de trabalhadores e o nosso cronograma é exatamente entregar a primeira etapa antes do carnaval. Uma das novidades da nova orla de Salvador será o piso compartilhado para veículos e pedestres, que vai ocupar toda a largura da rua. Após o carnaval, será iniciada a segunda etapa do projeto a partir daqui do Forte Santa Maria. As obras no trecho da Barra serão finalizadas antes da Copa do Mundo do ano que vem. O serviço no local não será interrompido para o Réveillon. A Prefeitura já analisa um novo local para a festa popular. Um local provável do Réveillon será no Jardim de Alá. Nós estamos ainda fazendo os últimos ajustes, mas eu acho que o Réveillon precisa ter a ligação com o mar, precisa ter a vinculação com a orla também, e é provável que ele aconteça no Jardim de Alá. Estamos aí em fase avançada de ajustes dos detalhes do Réveillon. Até o final da obra, o trânsito vai permanecer modificado. Um ponto de informação para moradores e turistas foi montado em frente ao Forte Santa Maria.